10 da manhã em Atenas. A fila já esteve maior e nem sequer é das mais cumpridas. O banco só abriu às 8 da manhã, mas os pensionistas começaram a chegar ainda de madrugada. Objetivo? Conseguir levantar os 120 euros que o governo autoriza por semana. Vim para levantar a minha pensão, mas não consegui. Eles dizem que faltam documentos e que por isso não me pagam. Vim buscar o meu dinheiro ao banco. O governo grego anunciou de véspera quais os balcões que estariam abertos esta quarta-feira e, por pouco que seja, os reformados exigem receber o dinheiro que lhes pertence. A Grécia já passou por muita coisa ao longo da história, por guerras, por ditaduras e já entrou quatro vezes em bancarrota. Esta terça-feira o país voltou a entrar em cumprimento e nem os mais velhos se lembram de ver a Grécia numa situação como esta. Este é um típico bairro de classe média em Atenas. Até há 5, 6 anos quem vivia aqui vivia relativamente bem, sem grandes dificuldades. Hoje em dia é muito fácil encontrar gente à procura de comida nos caixotes do lixo, por exemplo. Em todos os prédios, em todas as casas, em todas as famílias, há alguém que está desempregado. Pode piorar? Claro que pode sempre piorar. Mas essa não é a resposta que os gregos procuram dos governantes, os nacionais e os europeus. O que os gregos querem verdadeiramente saber é como é que os políticos pretendem resolver esta verdadeira calamidade social. Esta antiga engenheira de 75 anos tem um apelido bem português. Ada António viu a pensão encolher 100 euros nos últimos anos e os preços subirem bem mais do que isso. É muito difícil. Nós recebemos cada vez menos e gastamos cada vez mais, sobretudo em medicamentos e em cuidados de saúde. Os cortes nas pensões fazem parte do braço de ferro que o governo de Tsipras está a travar com a Troika. A manter-se o referendo do próximo domingo, Ada António não tem dúvidas como vai votar. É claro que vou votar e é claro que vou votar não. Acho que eles não prestam atenção aos idosos. Eles deviam prestar mais atenção aos mais velhos, porque nós já não podemos trabalhar como os mais novos. Na Grécia, como em Portugal, como um pouco por toda a Europa, os mesmos dilemas, a mesma falta de respostas. Rodrigo Lobo e Anselmo Crespo, a SIC, em Atenas, na Grécia.